Seja bem-vindo à novena do Espírito Santo de Deus Enquanto Dorme. Este vídeo faz parte de um conjunto de nove vídeos com uma hora de duração para que você adormeça com o pensamento no poder do Divino Espírito Santo para receber uma grande graça. Nós te sugerimos que você foque em uma bênção específica mais urgente em sua vida para que você receba o milagre do Espírito Santo enquanto dorme. Durma em paz, na certeza de que o fogo do Espírito Santo está transformando a sua realidade antiga e criando uma nova vida cheia de graça, luz e poder. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Espírito Santo, consolador, concedei-me o dom da fortaleza. Fortalecei a minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais para que eu seja sinal do teu amor e da tua bondade. Espírito Santo de Luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que sua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo, paráclito, concedei-me o dom do entendimento, para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Dai-me a entender o próximo com amor, misericórdia e paz, que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e pela humanidade. Espírito Santo, advogado celestial, concedei-me o dom da ciência, que, iluminado pela tua luz divina, eu compreenda corretamente os planos de Deus para a minha vida e seja obediente aos ensinamentos divinos, sendo assim um sinal permanente de misericórdia do Mestre Jesus no mundo. Espírito Santo, concedei-me o dom do conselho, ilumino o meu entendimento, para que eu busque em Deus as respostas para as minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Colocai em meus lábios palavras que reestabeleçam a paz do mundo e ajudai-me a levar sempre um conselho que devolva as almas aflitas à serenidade em Deus. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que minhas orações sejam pontes de amor que unam o meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor. que o meu fervor espiritual se renove sempre para que a minha alma frutifique na fé e na esperança. Espírito Santo, consolador dos aflitos, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre frente meus olhos a bondade divina e que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial. Neste momento, apresente o seu pedido ao Espírito Santo. Qual é o grande milagre que você deseja receber nesta novena? ao Isto é o grande milagre que você darei Sexto dia da novena ao Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude. E enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu, desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo é o nosso advogado. Os fracos, os órfãos e os sem direitos têm necessidade de um defensor, de um advogado que tenha no coração os interesses deles e trabalhe para fazê-lhes o bem. Aos cristãos, não falta este advogado. Foi o amante salvador que nos prometeu e nos deu. E é o seu mesmo amor, o Espírito Santo. Mas quem poderá nos dizer todo o bem que nos fez este divino advogado? Aquele amor eterno cujas obras, palavras e relações com as almas são todas amor. E este amor, como sabemos, por meio de São Paulo, está especialmente conosco e vem em auxílio da nossa fraqueza quando rezamos. A nossa escassez é tão grande que não sabemos rezar como convém. A nossa cegueira é tamanha que nem mesmo sabemos o que pedir. Mas é aqui que nos ajuda o Espírito Santo, que dentro de nós ora e suplica com gemidos inenarráveis. E porque aquele que perscruta o nosso coração bem sabe aquilo que pedimos com tais gemidos inspirados pelo Espírito Santo e nos dá a consoladora certeza de sermos ouvidos. Portanto, Deus mesmo ora em mim. O eterno amor vem em mim suscitar santos gemidos e acende muitos afetos em meu coração desta forma. Me ajuda a invocar a divina misericórdia. O Espírito Santo reza em mim e eleva a minha alma às fontes da vida eterna para enriquecê-la de todo o bem. O Espírito Santo ora em mim e me dá tanta eficácia nas minhas pobres forças que preciso honrar e agradecer dignamente ao Altíssimo. O Espírito Santo ora em mim e os tesouros da graça divina se abrem diante de mim e a meu favor e também para todos aqueles por quem eu rezo. O que pode ser negado para aquele cuja oração sobe ao céu unida aos gemidos inenarráveis do Divino Amor? E mesmo se este fosse o único bem alcançado pela devoção ao Espírito Santo, já seríamos felizes o bastante. Ó Divino Advogado das almas, que sois todo amor, sempre amor, perfeito amor, eu exulto e me alegro em saber que sois assim tão bom e que nos dignastes morar dentro de nós, orar em nós e enviar ao Coração do Pai Celeste aqueles preciosos e inefáveis gemidos que o movem a nos conceder toda graça. Como me arrependo agora, ó Divino Espírito Santo, por ter-vos conhecido tão pouco e apreciado tão limitadamente vosso Espírito poder de intercessão e de oração dentro de mim. Se a minha oração foi até agora distraída e ineficaz, isso aconteceu porque eu não pensava em ti, meu Divino Advogado. Porque seguindo a confusão destes nossos tempos, eu não procurei a instrução e não cultivei a devoção para convosco, meu Mestre Consolador e Santificador da minha alma, mas a partir de agora, não será mais assim. Eu peço o teu perdão, ó Divino Espírito Santo, e prometo não vos esquecer mais e vos proclamar para os outros com as verdades, que são luz para a mente e alegria para o coração. Ó Prometido e Suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, desestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo, mandai o teu Espírito. Fazei-me novas criaturas e assim renovareis a face da terra, a partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos, enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amei. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo, e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é a obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu, desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo é o nosso advogado. Os fracos, os órfãos e os sem direitos têm necessidade de um defensor, de um advogado, que tenha no coração os interesses deles e trabalhe para fazê-lhes o bem. Aos cristãos, não falta este advogado, foi o amante salvador que nos prometeu e nos deu, e é o seu mesmo amor, o Espírito Santo. Mas quem poderá nos dizer todo o bem que nos fez este divino advogado, aquele amor eterno cujas obras, palavras e relações com as almas são todas amor? E este amor, como sabemos, por meio de São Paulo, está especialmente conosco e vem em auxílio da nossa fraqueza quando rezamos. A nossa escassez é tão grande que não sabemos rezar como convém. A nossa cegueira é tamanha que nem mesmo sabemos o que pedir. Mas é aqui que nos ajuda o Espírito Santo, que dentro de nós ora e suplica com os gemidos inenarráveis, e porque aquele que perscruta o nosso coração bem sabe aquilo que pedimos com tais gemidos inspirados pelo Espírito Santo e nos dá a consoladora certeza de sermos ouvidos. Portanto, Deus mesmo ora em mim. O eterno amor vem em mim suscitar santos gemidos e acende muitos afetos em meu coração desta forma. me ajuda a invocar a Divina Misericórdia. O Espírito Santo reza em mim e eleva a minha alma às fontes da vida eterna para enriquecê-la de todo o bem. O Espírito Santo ora em mim e me dá tanta eficácia nas minhas pobres forças que preciso honrar e agradecer dignamente ao Altíssimo. O Espírito Santo ora em mim e os tesouros da Graça Divina se abrem diante de mim e a meu favor, e também para todos aqueles por quem eu rezo. O que pode ser negado para aquele cuja oração sobe ao céu, unida aos gemidos inenarráveis do Divino Amor. E mesmo se este fosse o único bem alcançado pela devoção ao Espírito Santo, já seríamos felizes o bastante. O Divino Advogado das Almas, que sois todo amor, sempre amor, perfeito amor, eu exulto e me alegro em saber que sois assim tão bom, e que nos dignastes morar dentro de nós, orar em nós e enviar ao Coração do Pai Celeste aqueles preciosos e inefáveis gemidos que o movem a nos conceder toda graça. Como me arrependo agora, ó Divino Espírito Santo, por ter-vos conhecido tão pouco e apreciado tão limitadamente vosso Espírito poder de intercessão e de oração dentro de mim. Se a minha oração foi até agora distraída e ineficaz, isso aconteceu porque eu não pensava em ti, meu Divino Advogado. Porque seguindo a confusão destes nossos tempos, eu não procurei a instrução e não cultivei a devoção para convosco, meu Mestre Consolador e Santificador da minha alma, mas a partir de agora, não será mais assim. Eu peço o teu perdão, ó Divino Espírito Santo, e prometo não vos esquecer mais e vos proclamar para os outros com as verdades, que são luz para a mente e alegria para o coração. Ó Prometido e Suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, desestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo, mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança, repitamos, enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo, e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas, santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é a obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu. Desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo é o nosso advogado. Os fracos, os órfãos e os sem direitos têm necessidade de um defensor, de um advogado, que tenha no coração os interesses deles e trabalhe para fazê-lhes o bem. Aos cristãos, não falta este advogado. Foi o amante salvador que nos prometeu e nos deu. E é o seu mesmo amor, o Espírito Santo. Mas quem poderá nos dizer todo o bem que nos fez este divino advogado? Aquele amor eterno cujas obras, palavras e relações com as almas são todas amor. E este amor, como sabemos, por meio de São Paulo, está especialmente conosco e vem em auxílio da nossa fraqueza quando rezamos. A nossa escassez é tão grande que não sabemos rezar como convém. A nossa cegueira é tamanha que nem mesmo sabemos o que pedir. Mas é aqui que nos ajuda o Espírito Santo, que dentro de nós ora e suplica com gemidos inenarráveis. E porque aquele que perscruta o nosso coração bem sabe aquilo que pedimos com tais gemidos inspirados pelo Espírito Santo e nos dá a consoladora certeza de sermos ouvidos. Portanto, Deus mesmo ora em mim. O eterno amor vem em mim suscitar santos gemidos e acende muitos afetos em meu coração desta forma. Me ajuda a invocar a divina misericórdia. O Espírito Santo reza em mim e eleva a minha alma às fontes da vida eterna para enriquecê-la de todo o bem. O Espírito Santo ora em mim e me dá tanta eficácia nas minhas pobres forças que preciso honrar e agradecer dignamente ao Altíssimo. O Espírito Santo ora em mim e os tesouros da graça divina se abrem diante de mim e a meu favor e também para todos aqueles por quem eu rezo. O que pode ser negado para aquele cuja oração sobe ao céu unida aos gemidos inenarráveis do divino amor e mesmo se este fosse o único bem alcançado pela devoção ao Espírito Santo já seríamos felizes o bastante. Ó divino advogado das almas que sois todo amor sempre amor perfeito amor eu exulto e me alegro em saber que sois assim tão bom e que nos dignastes morar dentro de nós orar em nós e enviar ao coração do Pai Celeste aqueles preciosos e inefáveis gemidos que o movem a nos conceder toda graça. Como me arrependo agora ó divino Espírito Santo por ter-vos conhecido tão pouco e apreciado tão limitadamente vosso espírito poder de intercessão e de oração dentro de mim. Se a minha oração foi até agora distraída e ineficaz isso aconteceu porque eu não pensava em ti meu divino advogado porque seguindo a confusão destes nossos tempos eu não procurei a instrução e não cultivei a devoção para convosco meu mestre consolador e santificador da minha alma mas a partir de agora não será mais assim. Eu peço o teu perdão ó divino Espírito Santo e prometo não vos esquecer mais e vos proclamar para os outros com as verdades que são luz para a mente e alegria para o coração. Ó prometido e suspirado consolador Espírito Santo precedente do Pai e do Filho que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador fraternalmente reunidos no cenáculo desestes para consolar e santificar a igreja nascente sede propício às minhas súplicas reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo que sois o amor piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo mandai o teu Espírito fazei-me novas criaturas e assim renovareis a face da terra a partir desta consoladora profecia unidos em oração com plena confiança repitamos enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Que o Senhor nos abençoe nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna Vinde Espírito Santo desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém Ó Divino Espírito Santo Que pela Igreja sois chamado Criador não somente porque és em relação a nós criaturas mas também porque movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos criais em nós aquela santidade que é obra vossa Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias O Espírito Santo é o nosso advogado Os fracos, os órfãos e os sem direitos têm necessidade de um defensor, de um advogado que tenha no coração os interesses deles e trabalhe para fazer-lhes o bem Aos cristãos não falta este advogado Foi o amante salvador que nos prometeu e nos deu E é o seu mesmo amor, o Espírito Santo Mas quem poderá nos dizer todo o bem que nos fez este divino advogado Aquele amor eterno cujas obras, palavras e relações com as almas são todas amor E este amor, como sabemos, por meio de São Paulo está especialmente conosco e vem em auxílio da nossa fraqueza quando rezamos A nossa escassez é tão grande que não sabemos rezar como convém A nossa cegueira é tamanha que nem mesmo sabemos o que pedir Mas é aqui que nos ajuda o Espírito Santo Que dentro de nós ora e suplica com os gemidos inenarráveis E porque aquele que perscruta o nosso coração bem sabe aquilo que pedimos com tais gemidos inspirados pelo Espírito Santo e nos dá a consoladora certeza de sermos ouvidos Portanto, Deus mesmo ora em mim O eterno amor vem em mim suscitar santos gemidos e acende muitos afetos em meu coração desta forma Me ajuda a invocar a Divina Misericórdia O Espírito Santo reza em mim e eleva a minha alma às fontes da vida eterna para enriquecê-la de todo o bem O Espírito Santo ora em mim e me dá tanta eficácia nas minhas pobres forças que preciso honrar e agradecer dignamente ao Altíssimo O Espírito Santo ora em mim e os tesouros da graça divina se abrem diante de mim e a meu favor e também para todos aqueles por quem eu rezo O que pode ser negado para aquele cuja oração sobe ao céu unida aos gemidos inenarráveis do Divino Amor E mesmo se este fosse o único bem alcançado pela devoção ao Espírito Santo já seríamos felizes o bastante Ó Divino Advogado das almas que sois todo amor sempre amor perfeito amor eu exulto e me alegro em saber que sois assim tão bom e que nos dignastes morar dentro de nós orar em nós e enviar ao coração do Pai Celeste aqueles preciosos e inefáveis gemidos que o movem a nos conceder toda graça Como me arrependo agora, ó Divino Espírito Santo por ter-vos conhecido tão pouco e apreciado tão limitadamente vosso Espírito poder de intercessão e de oração dentro de mim se a minha oração foi até agora distraída e ineficaz isso aconteceu porque eu não pensava em ti, meu Divino Advogado porque seguindo a confusão destes nossos tempos eu não procurei a instrução e não cultivei a devoção para convosco meu Mestre Consolador e Santificador da minha alma mas a partir de agora não será mais assim eu peço o teu perdão, ó Divino Espírito Santo e prometo não vos esquecer mais e vos proclamar para os outros com as verdades que são luz para a mente e alegria para o coração Ó prometido e suspirado Consolador Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador fraternalmente reunidos no cenáculo desestes para consolar e santificar a Igreja nascente sede propício às minhas súplicas reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus Ó Espírito Santo que sois o amor piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo mandai o teu espírito fazei-me novas criaturas e assim renovareis a face da terra a partir desta consoladora profecia Unidos em oração com plena confiança repitamos enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém que o Senhor nos abençoe nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna vinde Espírito Santo desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações por Cristo nosso Senhor amém ó Divino Espírito Santo que pela igreja sois chamado Criador não somente porque és em relação a nós criaturas mas também porque movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos criais em nós aquela santidade que é a obra vossa venha também sobre nós a vossa benéfica virtude e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias o Espírito Santo é o nosso advogado os fracos os órfãos e os sem direitos tem necessidade de um defensor de um advogado que tenha no coração os interesses deles e trabalhe para fazer-lhes o bem aos cristãos não falta este advogado foi o amante salvador que nos prometeu e nos deu e ao seu mesmo amor o Espírito Santo mas quem poderá nos dizer todo o bem que nos fez este divino advogado aquele amor eterno cujas obras, palavras e relações com as almas são todas amor e este amor como sabemos por meio de São Paulo está especialmente conosco e vem em auxílio da nossa fraqueza quando rezamos a nossa escassez é tão grande que não sabemos rezar como convém a nossa cegueira é tamanha que nem mesmo sabemos o que pedir mas é aqui que nos ajuda o Espírito Santo que dentro de nós ora e suplica com gemidos inenarráveis e porque aquele que perscruta o nosso coração bem sabe aquilo que pedimos com tais gemidos inspirados pelo Espírito Santo e nos dá a consoladora certeza de sermos ouvidos portanto Deus mesmo ora em mim o eterno amor vem em mim suscitar santos gemidos e acende muitos afetos em meu coração desta forma me ajuda a invocar a divina misericórdia o Espírito Santo reza em mim e eleva a minha alma as fontes da vida eterna para enriquecê-la de todo o bem o Espírito Santo ora em mim e me dá tanta eficácia nas minhas pobres forças que preciso honrar e agradecer dignamente ao Altíssimo o Espírito Santo ora em mim e os tesouros da graça divina se abrem diante de mim e a meu favor e também para todos aqueles por quem eu rezo o que pode ser negado para aquele cuja oração sobe ao céu unida aos gemidos inenarráveis do divino amor e mesmo se este fosse o único bem alcançado pela devoção ao Espírito Santo já seríamos felizes o bastante ó divino advogado das almas que sois todo amor sempre amor perfeito amor eu exulto e me alegro em saber que sois assim tão bom e que nos dignastes morar dentro de nós orar em nós e enviar ao coração do Pai Celeste aqueles preciosos e inefáveis gemidos que o movem a nos conceder toda graça como me arrependo agora ó divino Espírito Santo por ter vos conhecido tão pouco e apreciado tão limitadamente vosso Espírito poder de intercessão e de oração dentro de mim se a minha oração foi até agora distraída e ineficaz isso aconteceu porque eu não pensava em ti meu divino advogado porque seguindo a confusão destes nossos tempos eu não procurei a instrução e não cultivei a devoção para convosco meu mestre consolador e santificador da minha alma mas a partir de agora não será mais assim eu peço o teu perdão ó divino Espírito Santo e prometo não vos esquecer mais e vos proclamar para os outros com as verdades que são luz para a mente e alegria para o coração ó prometido e suspirado consolador Espírito Santo precedente do Pai e do Filho que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador fraternalmente reunidos no cenáculo desestes para consolar e santificar a igreja nascente sede propício às minhas súplicas reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus ó Espírito Santo que sois o amor piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo mandai o teu Espírito fazei-me novas criaturas e assim renovareis a face da terra a partir desta consoladora profecia unidos em oração com plena confiança repitamos enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém que o Senhor nos abençoe nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna vinde Espírito Santo desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações por Cristo nosso Senhor amém ó Divino Espírito Santo que pela igreja sois chamado Criador não somente porque és em relação a nós criaturas mas também porque movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos criais em nós aquela santidade que é a obra vossa venha também sobre nós a vossa benéfica virtude e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias O Espírito Santo é o nosso advogado os fracos, os órfãos e os sem direitos tem necessidade de um defensor, de um advogado que tenha no coração os interesses deles e trabalhe para fazê-lhes o bem aos cristãos não falta este advogado foi o amante salvador que nos prometeu e nos deu e ao seu mesmo amor o Espírito Santo mas quem poderá nos dizer todo o bem que nos fez este divino advogado aquele amor eterno cujas obras, palavras e relações com as almas são todas amor e este amor como sabemos por meio de São Paulo está especialmente conosco e vem em auxílio da nossa fraqueza quando rezamos a nossa escassez é tão grande que não sabemos rezar como convém a nossa cegueira é tamanha que nem mesmo sabemos o que pedir mas é aqui que nos ajuda o Espírito Santo que dentro de nós ora e suplica com gemidos inenarráveis e porque aquele que perscruta o nosso coração bem sabe aquilo que pedimos com tais gemidos inspirados pelo Espírito Santo e nos dá a consoladora certeza de sermos ouvidos portanto Deus mesmo ora em mim o eterno amor vem em mim suscitar santos gemidos e assente muitos afetos em meu coração desta forma me ajuda a invocar a divina misericórdia o Espírito Santo reza em mim e eleva a minha alma as fontes da vida eterna para enriquecê-la de todo o bem o Espírito Santo ora em mim e me dá tanta eficácia nas minhas pobres forças que preciso honrar e agradecer dignamente ao Altíssimo o Espírito Santo ora em mim e os tesouros da graça divina se abrem diante de mim e a meu favor e também para todos aqueles por quem eu rezo o que pode ser negado para aquele cuja oração sobe ao céu unida aos gemidos inenarráveis do divino amor e mesmo se este fosse o único bem alcançado pela devoção ao Espírito Santo já seríamos felizes o bastante ó divino advogado das almas que sois todo amor sempre amor perfeito amor eu exulto e me alegro em saber que sois assim tão bom e que nos dignastes morar dentro de nós orar em nós e enviar ao coração do Pai Celeste aqueles preciosos e inefáveis gemidos que o movem a nos conceder toda graça como me arrependo agora ó divino Espírito Santo por ter-vos conhecido tão pouco e apreciado tão limitadamente vosso espírito poder de intercessão e de oração dentro de mim se a minha oração foi até agora distraída e ineficaz isso aconteceu porque eu não pensava em ti meu divino advogado porque seguindo a confusão destes nossos tempos eu não procurei a instrução e não cultivei a devoção para convosco meu mestre consolador e santificador da minha alma mas a partir de agora não será mais assim eu peço o teu perdão ó divino Espírito Santo e prometo não vos esquecer mais e vos proclamar para os outros com as verdades que são luz para a mente e alegria para o coração ó prometido e suspirado consolador Espírito Santo precedente do Pai e do Filho que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador fraternalmente reunidos no cenáculo desestes para consolar e santificar a igreja nascente sede propício às minhas súplicas reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus ó Espírito Santo que sois o amor piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo mandai o teu espírito fazei-me novas criaturas e assim renovareis a face da terra a partir desta consoladora profecia unidos em oração com plena confiança repitamos enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Que o Senhor nos abençoe nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna Vinde Espírito Santo desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém Ó Divino Espírito Santo que pela Igreja sois chamado Criador não somente porque és em relação a nós criaturas mas também porque movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos criais em nós aquela santidade que é a obra vossa Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias O Espírito Santo é o nosso advogado Os fracos, os órfãos e os sem direitos têm necessidade de um defensor, de um advogado que tenha no coração os interesses deles e trabalhe para fazer-lhes o bem Aos cristãos não falta este advogado Foi o amante salvador que nos prometeu e nos deu E é o seu mesmo amor, o Espírito Santo Mas quem poderá nos dizer todo o bem que nos fez este divino advogado Aquele amor eterno cujas obras, palavras e relações com as almas são todas amor E este amor, como sabemos, por meio de São Paulo está especialmente conosco e vem em auxílio da nossa fraqueza quando rezamos A nossa escassez é tão grande que não sabemos rezar como convém A nossa cegueira é tamanha que nem mesmo sabemos o que pedir Mas é aqui que nos ajuda o Espírito Santo que dentro de nós ora e suplica com gemidos inenarráveis E porque aquele que perscruta o nosso coração bem sabe aquilo que pedimos com tais gemidos inspirados pelo Espírito Santo e nos dá a consoladora certeza de sermos ouvidos Portanto, Deus mesmo ora em mim O eterno amor vem em mim suscitar santos gemidos e acende muitos afetos em meu coração desta forma Me ajuda a invocar a Divina Misericórdia O Espírito Santo reza em mim e eleva a minha alma às fontes da vida eterna para enriquecê-la de todo o bem O Espírito Santo ora em mim e me dá tanta eficácia nas minhas pobres forças que preciso honrar e agradecer dignamente ao Altíssimo O Espírito Santo ora em mim e os tesouros da graça divina se abrem diante de mim e a meu favor e também para todos aqueles por quem eu rezo O que pode ser negado para aquele cuja oração sobe ao céu unida aos gemidos inenarráveis do Divino Amor E mesmo se este fosse o único bem alcançado pela devoção ao Espírito Santo já seríamos felizes o bastante Ó Divino Advogado das almas Que sois todo amor Sempre amor Perfeito amor Eu exulto e me alegro em saber que sois assim tão bom E que nos dignastes morar dentro de nós Orar em nós E enviar ao coração do Pai Celeste Aqueles preciosos e inefáveis gemidos Que o movem a nos conceder toda graça Como me arrependo agora, ó Divino Espírito Santo Por ter-vos conhecido tão pouco e apreciado Tão limitadamente vosso Espírito poder de intercessão E de oração dentro de mim Se a minha oração foi até agora distraída e ineficaz Isso aconteceu porque eu não pensava em ti, meu Divino Advogado Porque seguindo a confusão destes nossos tempos Eu não procurei a instrução E não cultivei a devoção para convosco Meu Mestre Consolador e Santificador da minha alma Mas a partir de agora Não será mais assim Eu peço o teu perdão, ó Divino Espírito Santo E prometo não vos esquecer mais E vos proclamar para os outros com as verdades Que são luz para a mente e alegria para o coração Ó Prometido e Suspirado Consolador Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho Que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador Fraternalmente reunidos no cenáculo Descestes para consolar e santificar a Igreja nascente Sede propício às minhas súplicas Reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus Ó Espírito Santo que sois o amor Piedade de tanta mediocridade E de tantas almas que se perdem Fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo Mandai o teu Espírito Fazei-me novas criaturas E assim renovareis a face da terra A partir desta consoladora profecia Unidos em oração Com plena confiança repitamos Enviai o vosso Espírito Santo E tudo será criado E renovareis a face da terra Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que o Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduza à vida eterna Vinde Espírito Santo Desça sobre mim enquanto eu durmo E me concede o milagre que eu tanto preciso Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre das suas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém Ó Divino Espírito Santo Que pela igreja sois chamado Criador Não somente porque és em relação a nós criaturas Mas também porque movendo nas nossas almas Santos pensamentos e afetos Criais em nós aquela santidade que é a obra vossa Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude E enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício Digne-se a visitar com a vossa divina luz A nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração Para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu Desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias O Espírito Santo é o nosso advogado Os fracos, os órfãos e os sem direitos Têm necessidade de um defensor, de um advogado Que tenha no coração os interesses deles E trabalhe para fazer-lhes o bem Aos cristãos não falta este advogado Foi o amante salvador que nos prometeu e nos deu E é o seu mesmo amor, o Espírito Santo Mas quem poderá nos dizer todo o bem que nos fez este divino advogado? Aquele amor eterno cujas obras, palavras e relações com as almas São todas amor E este amor, como sabemos, por meio de São Paulo Está especialmente conosco E vem em auxílio da nossa fraqueza quando rezamos A nossa escassez é tão grande Que não sabemos rezar como convém A nossa cegueira é tamanha Que nem mesmo sabemos o que pedir Mas é aqui que nos ajuda o Espírito Santo Que dentro de nós ora e suplica com gemidos inenarráveis E porque aquele que perscruta o nosso coração Bem sabe aquilo que pedimos com tais gemidos inspirados pelo Espírito Santo E nos dá a consoladora certeza de sermos ouvidos Portanto, Deus mesmo ora em mim O eterno amor vem em mim suscitar santos gemidos E acende muitos afetos em meu coração desta forma Me ajuda a invocar a divina misericórdia O Espírito Santo reza em mim E eleva a minha alma às fontes da vida eterna Para enriquecê-la de todo o bem O Espírito Santo ora em mim E me dá tanta eficácia nas minhas pobres forças Que preciso honrar e agradecer dignamente ao Altíssimo O Espírito Santo ora em mim E os tesouros da graça divina se abrem diante de mim E a meu favor E também para todos aqueles por quem eu rezo O que pode ser negado para aquele cuja oração sobe ao céu Unida aos gemidos inenarráveis do divino amor E mesmo se este fosse o único bem alcançado pela devoção ao Espírito Santo Já seríamos felizes o bastante Ó divino advogado das almas Que sois todo amor Sempre amor Perfeito amor Eu exulto e me alegro em saber que sois assim tão bom E que nos dignastes morar dentro de nós Orar em nós E enviar ao coração do Pai Celeste Aqueles preciosos e inefáveis gemidos Que o movem a nos conceder toda graça Como me arrependo agora, ó Divino Espírito Santo Por ter-vos conhecido tão pouco e apreciado tão limitadamente Vosso Espírito poder de intercessão e de oração dentro de mim Se a minha oração foi até agora distraída e ineficaz Isso aconteceu porque eu não pensava em ti, meu divino advogado Porque seguindo a confusão destes nossos tempos Eu não procurei a instrução e não cultivei a devoção para convosco, meu mestre consolador e santificador da minha alma Mas a partir de agora Não será mais assim Eu peço o teu perdão, ó Divino Espírito Santo E prometo não vos esquecer mais E vos proclamar para os outros com as verdades Que são luz para a mente e alegria para o coração Ó prometido e suspirado Consolador Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho Que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador Fraternalmente reunidos no cenáculo Descestes para consolar e santificar a Igreja nascente Sede propício às minhas súplicas Reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus Ó Espírito Santo que sois o amor Piedade de tanta mediocridade E de tantas almas que se perdem Fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo Mandai o teu Espírito Fazei-me novas criaturas E assim renovareis a face da terra A partir desta consoladora profecia Unidos em oração Com plena confiança repitamos Enviai o vosso Espírito Santo E tudo será criado E renovareis a face da terra Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que o Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduza à vida eterna Vinde Espírito Santo Desça sobre mim enquanto eu durmo E me concede o milagre que eu tanto preciso Vinde Espírito Santo